Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Rodrigues do curso Cadernos de Matemática e tenho uma mensagem importante para você que é professor de matemática e sonha em fazer o Profimate, o mestrado profissional em matemática. Nosso curso, que é o mais completo preparatório em relação ao Profimate, está com a promoção exclusivamente nesse final de semana, dias 24, 25 e 26 de fevereiro. O nosso simulado, o primeiro simulado do ano está aberto, você pode entrar, fazer o simulado e além de estudar, você vai concorrer a uma bolsa integral do curso e a descontos que variam entre 5% e 20%, além da bolsa integral. Então, você faz o simulado, ainda pode assistir a aula aberta na segunda-feira às 20 horas, nesta segunda-feira com a resolução das principais questões do simulado. Então, não perda essa oportunidade, eu aguardo vocês. Forte abraço!